Então pessoal, a gente vai começar com uma gelatina de morango, 5 colheres de sopa de amido de milho, 5 colheres de açúcar e 500 ml de água. Em uma panela acrescente os ingredientes. Com o fogo desligado, tá? Misture bem. Agora é só ligar o fogo e mexer até isso virar um mingau e engrossar bem. Olha só pessoal como é que fica, fica esse mingauzinho brilhante. Agora já podemos desligar, vamos passar para uma travessa, de preferência quadrada. E é só espalhar bem. Agora vamos deixar esfriando e passar para a segunda etapa. A gente vai usar uma gelatina no sabor de abacaxi, 5 colheres de açúcar, 5 colheres de amido de milho e 500 ml de água. É só repetir o processo, colocar tudo na panela, misturar. Acender o fogo e esperar virar um mingauzinho igual o outro. É bom que você não pare de mexer, tá? Até pegar o ponto. Olha só pessoal, daqui a pouquinho já vai começar a virar o mingauzinho. Não demora muito. Prontinho, já engrossou. A gente agora vai passar para a travessa, por cima da gelatina de morango, tá? Do creme de morango, olha só. Vamos passar, colocar por cima e espalhar. Depois disso é só esperar esfriar e levar para a geladeira por pelo menos 4 horas. Depois de frio é só você cortar que já vai estar prontinha a sua geleia. Se você quiser também pode passar no açúcar, tá? Eu não vou passar, vou resolver deixar assim mesmo. Olha como é que fica bonita. Bem simples de fazer, gente. Bem gostosinho, olha só. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, que vocês façam e me contem aí o que acharam, tá bom? Então clique no gostei. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.